Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos agora para mais uma missão aqui no Scary Teacher. Agora acho que a gente vai ter que colocar alguma coisa no shampoo dela, né? Vamos ver. Vamos lá então, dessa vez vamos ter que jogar shampoo, alguma coisa, zoar com o shampoo dela, né? Vamos ter que jogar alguma coisa no shampoo dela. Vamos ver aqui, com muito cuidado aqui para ela não ver a gente. Vamos ver aqui. Ah, tá. Tá lá. Lá está ela. Tomara que ela vai para lá que fique mais fácil para a gente fazer o nosso trampo aqui, né? Beleza. Agora já dá para a gente ir, eu acho. Vamos ver. Vou fechar a porta aqui para ela não desconfiar. E aqui a gente tem o shampoo. Eu acho que por enquanto, acho que é isso. Ah, olha o espelho ali. Ixa, mas... Vamos fechar aqui. Agora por qual porta que ela vai entrar? Vamos ver aqui. Se ela entrar por aqui, eu estou frito. Vamos ver aqui, cara. Eu vou fazer certeza que você nunca me bomba de novo. Ah, tempo para uma boa ferramenta. Vamos ver se vai dar certo. Ah, ficou careca. O produto é bom, hein? Beleza, agora vamos para a próxima. Beleza, agora vamos para a próxima. E ela vai entrar pela rainha dela, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I'm definitely the best chef in the world. Now we will have to cut the leg of the head of the head. This one has several legs. And now? It's pointing to this one. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Oh, my head! It's so cold today. Here we go. 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 It's so cold today. Here we go. Here we go. And let's see if it's going to be right. Vamos lá, será que vai dar certo? Será que ela vai ir pelos ares? Vamos ver. Ela falou assim, que estranho, como é que o fogo parou de aquecer? Não sabe por que, né? O que será que aconteceu ali que o fogo parou de aquecer? O que o fogo apagou, né? Tá aí então, hein? Vamos pro próximo? Vamos lá então, próximo. Agora a gente vai ter que colocar gelatina na banheira dela e arruinar o seu banho. Vamos lá então. Bom, gelatina a gente encontra na cozinha. Beleza, vamos lá. Ele tá saindo agora da banheira, né? Da banheira não, do quarto de banho. Também. As duas coisas. E eu acho que a gente já vai poder aqui ir pra cozinha. Deixa eu fechar aqui a porta pra não causar nenhuma... Nenhuma suspeita. Vamos ver se ela vai vir aqui em direção aqui. Ela tá na parte de baixo agora, pelo que eu tô vendo aqui. Então, logo, acho que ela tá vindo pra cozinha. Pegando mais esse produto aqui, né? Bolha. Me parece que ela tá na parte de baixo. Deixa eu fechar aqui. E agora a gente vai colocar ali na banheira dela, né? Olha, ela tá lá na parte de baixo. Vamos ver se ela vai subir. Tá subindo. Tem que afastar um pouco. Ela vai vir do lado de cá, eu acho. Então, vamos vazar daqui. Entrou no quarto. Nem vai precisar a gente descer. Acho que ela já vai... Direto pra banheira. Vai mesmo. Aí. É isso aí, então. Deu certo. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Passamos aí essas missõezinhos aí pra vocês. Lembrando, se você gostou do vídeo, pessoal. Deixa aí o seu gostei pra gente continuar então aqui com a nossa aventura. Beleza? Deixa o seu like. Então, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Abertura